Uma das cenas mais marcantes do filme Titanic, para mim, é aquele momento onde o navio está afundando e os músicos estão tocando o mais perto do que eu quero estar. Eu fico me imaginando numa situação complicada como aquela, cantando um hino ao Senhor, dizendo que quero estar cada vez mais próximo dele. Uma das dificuldades que a gente vive é imaginar um Deus muito distante, um Deus completamente fora do nosso alcance. Essa seria mesmo a nossa realidade, se não fosse o amor dele por nós. A Bíblia nos ensina que ele nos amou de tal forma que enviou seu Filho ao mundo para estar conosco, para nos religar a ele. Isso me leva a pensar no texto da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Ou seja, quando nós procuramos a Deus, quando queremos estar próximos dele, ele vem em nossa direção. Eu não sei como você tem lidado com essa questão, se você tem se aproximado de Deus ou se distanciado, mas a Bíblia nos ensina, como você ouviu, que quando nós procuramos estar perto de Deus, ele vem para estar perto de nós. Se achegue a Deus, se achegue a ele, e tenha certeza, ele estará bem próximo de você.